Diante das diversas manifestações por parte do funcionalismo público do estado de Minas Gerais, principalmente as forças de segurança e profissionais da educação, o governador Romeu Zema manteve a proposta de recomposição salarial de 10,06% para todos os servidores de todas as categorias, como anunciado em fevereiro. Nesses últimos dias nós tivemos uma série de reuniões, fizemos um grande esforço para melhorarmos as propostas aos servidores públicos sem estarmos inviabilizando as contas do estado e também sem estarmos descumprindo a lei. Lembrando que Minas Gerais ainda tem um gasto com o pessoal que excede o que a legislação permite, o que nos deixa restrito a concedermos um reajuste de apenas 10%, que é o IPCA do ano passado. Quero deixar muito claro que nós gostaríamos de dar mais. Inclusive, no ano eleitoral, para mim, seria muito conveniente eu chegar aqui e falar que estamos dando 20%, 30%, 40%. Seria uma maravilha. Mas, para mim, o que vale mais é responsabilidade. Eu já falei e repito aqui. Prefiro fazer o certo e não ser eleito do que fazer o errado, ser eleito e ter um estado inviável. Eu estou aqui para comprar esse desgaste. Eu estou aqui para fazer aquilo que o estado dá conta de pagar. Porque, quando eu assumi esse estado aqui, em 2019, tinha muito posto de saúde no interior do estado, fechado porque não tinha medicamento. Nós tínhamos uma situação aqui caótica. Merenda escolar de aluno era uma sopa de arroz. Não tinha nenhuma proteína. Isso eu vi. E isso não vai voltar enquanto eu estiver à frente do estado. Que fique muito claro. Poderia estar aqui fazendo como muitos já fizeram, julgar confete. Mas a conta vem depois. A secretária estadual de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, explicou o porquê de não ser possível conceder um reajuste salarial maior. É muito importante que a gente esclareça que esses 10% são o que a lei de responsabilidade fiscal nos permite fazer. Uma recomposição de perdas inflacionárias em mesmo índice a todos os servidores de maneira indistinta. Eu gostaria aqui de esclarecer para alguns que ficam com dúvidas. Por que outros estados podem fazer reajuste com percentuais diferentes? Outros estados podem fazer isso porque não estão acima do limite da lei de responsabilidade fiscal como está em Minas Gerais. Minas Gerais vai sempre cumprir a lei. Vamos fazer dentro do que a lei nos permite. Bem, e diante disso, o governador Romeu Zema mandou um recado direto para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ou seja, para os deputados estaduais. E como nós não temos condição de dar mais de 10%, caso a Assembleia altere esse percentual, eu já deixo claro que será vetado. Em relação às forças de segurança, Romeu Zema disse que o auxílio fardamento será ampliado. Atualmente, o benefício é pago uma vez ao ano, no valor de R$ 1.800. A nova proposta prevê quatro depósitos anuais em fevereiro, maio, agosto e novembro, no total de R$ 8 mil. Esse auxílio, esse abono, fardamento, vestimenta, que envolve todos os servidores da Polícia Civil, Militar e Penal, até o ano passado correspondia a R$ 1.800 por ano em número redondo. E, com esse aumento para quatro parcelas e não uma mais, quatro vezes ao ano e não uma vez mais, nós estamos falando que estamos saindo de R$ 1.800 por ano para R$ 8 mil por ano. Ou seja, estamos mais do que quadruplicando. E esse reajuste está bem alinhado com aquilo que nós estamos concedendo para todas as categorias de servidores civis, que tiveram uma ampliação nos benefícios, principalmente no auxílio alimentação. Muitos deles recebiam na faixa de R$ 40,00 e foram reajustados para R$ 75,00. Então, nós estamos, temos de deixar aqui muito claro, fazendo um reajuste social. Aqueles que ganham menos estão tendo um reajuste superior a 20%. E lembro que as forças de segurança foram, até o momento, as únicas que tiveram reajuste no nosso governo. 13% e agora mais 10%. Como é um reajuste cumulativo com o outro, isso dá mais de 24%. Vamos procurar saber quais estados já deram esse reajuste de 24% nesses últimos três anos. Eu penso que só São Paulo, que deu agora um reajuste semelhante a esse, é que chega perto ou ultrapassa um pouco. Os demais não fizeram esse tipo de reajuste. Isso demonstra que nós temos valorizado as forças de segurança. O secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, disse que é testemunha de que o governo chegou ao limite e pediu que as tropas voltem ao serviço de maneira integral. É importante que as tropas entendam, principalmente a Polícia Penal, que nós precisamos voltar, nós precisamos voltar a desenvolver, nós precisamos voltar a progredir. Isso estava acontecendo no nosso governo. Nós paramos por conta dessa reivindicação, que inclusive é justa. Ninguém está dizendo que a reivindicação era uma reivindicação injusta. E a gente tem que reforçar que o sistema prisional como um todo deve voltar à sua regularidade. É importante que a gente volte, é importante que as tropas entendam dessa forma para que o serviço continue a acontecer da mesma forma que acontecia antes dessas movimentações.